Olá, e bem-vindo à avaliação do ClipChain. O que você está vendo nesta mesa são alguns componentes que representam em dois buscadores de chave nossos itens básicos. Agora reparem o que o ClipChain pode fazer por você. Todos sabemos que o melhor modo de controlar nossa carteira é usando uma capinha tipo carteira, pois assim só precisamos ligar para o nosso celular que tem a melhor tecnologia de captação de sinal e também GPS em tempo real para encontrá-la a qualquer momento. E seguindo esse princípio, a Recolab desenvolveu o ClipChain, o chaveiro de celulares que permite você a fazer o mesmo pelas suas chaves. E o ClipChain respeita todos os padrões da Recolab, mas o mais importante para os seus usuários é que ele é o mais eficiente, fácil de usar, mais durável, reutilizado e praticamente 100% ecológico gratuito, pois chaveiro você precisa do mesmo jeito. Bem, até a próxima! Em nome da Recolab, eu agradeço pela sua colaboração. Olá?